O que é a formação intelectual? 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 Para być? Para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte? Ouve Senhor a minha prece, que o meu grito chega até a Ti. Podermos nesse tempo de 과resma, nessa última semana dacıkura, suplicar a salvação no Senhor, suplicar o Seu poder que vem para nos recriar, que vem para nos salvar. Um povo recriado louvará o Senhor. Em vez de maldizermos, em vez de julgarmos, o sinal do povo recriado é o louvor. João 8, de 21 a 30, disse-lhes ainda, Jesus, eu vou e vós me procureis e morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não pudeis vir. Dizia então os judeus, por acaso ele irá matar-se? Pois dizia, para onde eu vou não pudeis vir? Ele, porém, lhes dizia, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morreis em vossos pecados, mas se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Diziam-lhes então, quem és tu? Disse-lhes Jesus, o que eu vos digo desde o começo. Tenho muito a falar e a julgar sobre vós. Mas aquele que me enviou é verdadeiro e digo ao mundo tudo o que ouvi dele. Eles não compreenderam de que lhes falava do Pai. Disse-lhes então Jesus, quando tivés elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo. Não falo como o Pai me ensinou e quem me enviou está comigo. Não me deixou sozinho, porque faço sempre o que lhe agrada. E tendo ele assim falado, muitos creram nele. O Senhor vai nos alertar que a santidade é estar com Deus e fazer sempre aquilo que lhe agrada. E muitas vezes nós nos afastamos do Senhor e não fazemos essa experiência de estar unido a Ele, de ouvi-Lo e de fazer a sua vontade. Que nesse tempo, que são os últimos anos da Semana Santa, possamos verdadeiramente tomar essa iniciativa de querer escutar o Senhor. De querer fazer a sua vontade. São Vicente Ferrer nasce na Espanha, 1350, então século XIV, e passa uma infância e uma juventude com os padres dominicanos. Que tinha um convento próximo à sua casa e aos 17 anos pede para entrar na Ordem dos Pregadores. Vai estudar em Barcelona e Toulouse, doutorando-se em Filosofia e Teologia e foi ordenado sacerdote em 1378. Desde o início foi um excelente pregador e iniciou uma pregnação por toda a Europa. O período histórico era muito delicado e muitas guerras e lutas contra a igreja era aquilo que reinava. Então, nessa altura, o Papa Urbano IV, italiano, foi eleito como Papa, mas as correntes políticas francesas não o aceitaram e elegeram o outro Papa. O Papa francês Clemente VII, que foi residir em Avignon, na França. A igreja se dividiu em duas e ocorrendo, então, aquilo que foi chamado como o sisma da igreja ocidental, que ficou como dois comandos. E isso durou 39 anos. Vicente Ferrer aderiu inicialmente ao Papa de Avignon. O coração desse dominicano era dotado de uma fé fervorosa e diante de uma Europa muito marcada por batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, ignorância, peste negra. A pregação de Vicente Ferrer ganhou nuances de fatalismo. Ele foi chamado mesmo o anjo do apocalipse em uma das suas pregações. E andou pela Espanha, pela França, pela Itália, pela Suíça, pela Bélgica, pela Inglaterra, pela Irlanda. E defendeu muito a unidade da igreja, o fim das guerras, pelo arrependimento e pela penitência. Tornou-se a mais alta voz da Europa. Pregava para multidões e as catedrais tornavam-se pequenas, pois todas cheias com pessoas que queriam ouvi-lo. Milhares de pessoas seguiam este santo em peregrinações e em procissões de penitência. E o sisma da igreja só terminou quando os dois papas renunciaram ao mesmo tempo para o bem da unidade do cristianismo. Vicente retirou seu apoio ao Papa Bento XIII e ajudou a eleger o novo Papa, Martinho V, trazendo de novo a união da igreja ocidental. Ele morreu no dia 5 de abril, em 1419, na França. Foi canonizado pelo Papa Calixto III, seu compatriota, em 1458, que o declarou padroeiro de Valência e de Vannes. São Vicente de Férez foi um dos maiores pregadores da igreja do segundo milênio e o maior pregador do século XIV. É o padroeiro dos construtores. E nesse dia decidamos todos ser construtores dessa unidade, não da divisão, não dos partidos, mas de um só Papa, de um só coração, de uma só alma. Ele fala sobre, justamente, o modo de pregar. Nas pregações e nas exaltações, devemos utilizar palavras simples, em tom de conversa, quando se trata de explicar os deveres particulares. Na medida de possível, serve-te de exemplos, para que o pecador culpado de determinada falta se sinta interpelado com a pregação como se fosse só para ele. No entanto, na tua forma de falar, deve transparecer claramente que as advertências não procedem do espírito soberbo ou irascível, mas de sentimentos de caridade e de amor paterno. Como um pai que sofre ao ver o seu filho que erra, gravemente enfermo ou caído no fundo do poço, Esforça-se por ir salvá-lo e livrá-lo do perigo e cuida dele como uma mãe. Faz-lhe sentir ao pecador a tua alegria pelo seu progresso e a glória que o espera no paraíso. Este modo de proceder será muito proveitoso aos ouvintes. E São Vicente Ferreira nos ajude nesse caminho de unidade, caminho de unidade interior, renunciando ao pecado, mas também caminho de unidade construído à nossa volta no seio da Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.